Olá, seja bem-vindo a mais um programa Amor Pede Passagem. Aqui conosco já está Dr. Alberto Almeida. Seja bem-vindo, Dr. Alberto. E o tema de hoje é amor e o esconderijo de Deus. Dr. Alberto, eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta. Deus é a competência das religiões? Deus ficou colocado para as religiões na tradição cultural da humanidade. Mas o cientista, quando se debruça para estudar as leis da matéria, ele está pesquisando não outra coisa a não ser a divindade com outro nome, que ele chama de natureza. O filósofo, quando raciocina em torno da vida e procura responder as questões da filosofia relacionadas ao homem, porque ele está aqui, para onde ele vai, de onde ele veio, a metafísica, o que acontece com ele no seu dia a dia, o amor, como é que ele deve se colocar no mundo, ele está também mergulhando na divindade. Mas ficou culturalmente estabelecido que Deus era um assunto das religiões. Esse é uma fragmentação, no olhar da divindade, que nós precisamos um dia resolver. Certo. E as religiões, elas têm contribuído para o ateísmo? Como as religiões ficaram funcionando com a propriedade de Deus e se desapropriaram do poder da amorosidade, porque ficaram mais relacionado a um poder humano, elas ficaram a serviço da dominação, como diria Allan Kardec. Logo, a religião, que deveria proporcionar um link da criatura com o Criador, nem sempre ela consegue promover a espiritualidade, porque às vezes ela fica a serviço do homem, pelo homem, usando a divindade. Assim sendo, em muitas ocorrências, o Deus apresentado pelas religiões afastam os filhos do pai maternal, distanciam-nos da divindade, porque ele é apresentado dentro de um formato à semelhança dos homens, um Deus humanoide, e dentro de uma circunstância cultural que envolve manipulações, que envolve coisas materiais, às vezes um grande comércio. É tanta dificuldade, às vezes, para chegar em Deus, há uma certa burocracia para chegarmos no pai, no divino, que as religiões empreenderam, que muitas vezes, para muitas pessoas, elas recusam esse Deus, ou recusam esse modo operandes com que a humanidade funciona, tentando apresentar a divindade à humanidade. Precisamos desburocratizar a divindade, a nossa relação com a divindade. Esse desburocratizar, seria nos aproximar mais dele, né? Efetivamente. Porque quando a gente coloca um intermediário, já colocamos aí no meio alguém que é exatamente, pode comprometer a nossa chegada no divino. Então, é necessário que a nossa relação com a divindade pudesse se fazer direto, como um filho sem mediação, com o pai de uma forma ampla e restrita, porque nem sempre o mediador, ele o faz com competência. Nesse sentido de nós nos aproximarmos, onde mora Deus? Deus é imanente e é transcendente. Deus criou o universo, então o universo está dentro de Deus. Deus está penetrando-nos a todos e ultrapassando a tudo. A imanência e a transcendência da divindade está muito bem posta por Paulo quando coloca de uma forma muito coloquial e muito gostosa. Em Deus existimos, em Deus vivemos, em Deus nos movemos. Em verdade, Deus não está num lugar. Onde é que está o lugar que Deus não está? Deus nos perpassa a tudo e a todos. Então, Deus é algo que podemos decifrá-lo e encontrá-lo em qualquer lugar. Mas é curioso porque buscamos a divindade e não achamos se ela está em todos os lugares. Há aí um colapso, há aí uma dificuldade da nossa relação com a divindade, posto que há muito ateísta e muitos dizem não encontrar Deus. e muitos falam, mesmo crendo em Deus, o fazem num Deus estapafúrde, um Deus bizarro, um Deus esquisito. Então, essa talvez seja um grande desafio que o Espiritismo nos ajuda a entender. Essa relação com a divindade de que ela não é humana, não está num lugar e ela em nos perpassando a todos, nos impregnando, ela não só se expressa, mas ela é penetrante, manente e precisamos poder decifrá-la, desvelá-la. E isso é uma proposta que o Espiritismo faz com muita competência. E como encontrá-la? Os Espíritos disseram que se reconhece o autor pela obra. A divindade está posta pelo raciocínio simples da filosofia. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente decorre de uma causa inteligente, mesmo que esta causa esteja oculta. Esse axioma posto pela ciência e também a filosofia ter uma chegada num raciocínio filosófico em torno desse assunto foi a proposta que os Espíritos colocaram de uma forma bem simples, nada obstante profunda, de que pudéssemos saber onde Deus está e como é que a gente pode chegar nele. Mas a chegada na divindade é algo que ultrapassa um conhecimento. Não basta conhecer Deus, porque o nosso conhecimento é finito. O finito não consegue decifrar o infinito. Não cabe na cabeça de um relativo uma mente relativa absorver o absoluto. Então, essa nossa relação com a divindade, com o Criador, ela não se pode fazer em nível estritamente intelectual. Esse acesso pela intelectualidade nos faz compreender a divindade. Mas poder chegar na divindade, que está fora e que está dentro, porque se nós somos obra da criação, nós trazemos a marca do divino, como é que a gente pode acessá-lo se usarmos só a inteligência? Então, os Espíritos postularam de que Deus, em sendo a suprema sabedoria, o supremo amor, nós poderíamos mergulhar nele através da via amorosa. A via amorosa é a forma como nós chegamos em Deus e como nós confirmamos o axioma de que Deus é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mas nós saímos do conhecimento para a sabedoria quando nós necessitamos a amorosidade. Porque se o conhecimento intelectual não consegue abarcar a divindade, o amor se conecta com a divindade. Pelo amor, nós nos realizamos no divino. É como se nós vivêssemos Deus ao mesmo tempo. Há um processo de comunhão. Esse processo de comunhão faz com que nós possamos sentir a divindade. Então, a chegada no divino se faz pela via da amorosidade também. Certo. Bom, nós vamos a um intervalo e já nós voltaremos. Fique conosco. Doutor Alberto, eu queria lhe fazer uma pergunta. Nesse sentido, nós podemos encontrar Deus dentro de nós? Naturalmente que se Deus criou a tudo e a todos, nós somos obra da criação. Então, Ele não está só nas estrelas aonde nós contemplamos. Ele não está só nos vegetais, nas flores, aonde nós nos deliciamos através da expressão da divindade que ali se revela. Ele não está só num cristal, no mineral. Ele não está só no gorjeio de um pássaro, nos animais, trazendo a divindade nesse encadeamento e nessa magia com que a natureza nos presenteia falando da divindade nas suas diversas assinaturas. Ele também se manifesta e se expressa através de nós, seres humanos, que somos chamados a co-participarmos com Ele, co-criando a criação que é dEle. Temos o arbítrio, o livre-arbítrio para fazê-lo e o fazemos coerentemente ou não. Quando não fazemos coerentemente, nós nos distanciamos, nos desconectamos dEle. A despeito de estarmos dentro dEle, não conseguimos desvelá-lo. Como alguém que está dentro do sol e fecha os olhos, não se vê a luz, muito embora esteja iluminado. mas não conseguimos estar assim ligado ao divino. Então, o ser humano é o único ser da criação que é chamado a fazer uma participação da criação de forma consciente. E quando nós fazemos de uma forma plena e conectada com o divino, nós revelamos-nos como sendo deuses com dE pequenininho. Ou seja, nós deixamos deixamos a marca de que nós somos criaturas divinas, de que nós somos deuses na fala de Jesus cantando Davi. Vós sois deuses. O que eu faço, vocês podem fazer e podem fazer muito mais. Então, é por isso que Jesus foi confundido com Deus. É por isso que na cultura oriental fala-se dos avatares, o Deus que renasce. porque os seres que renascem na terra e que conseguem viver ampla e grandemente a sua natureza divina, eles são expressão da divindade como um espelho que reflete o Criador a tal ponto com tanta beleza, com tanta limpidez, com tanta grandiosidade, que eles são confundidos como sendo o próprio Deus, como sendo a encarnação do próprio Deus. Por isso os Espíritos disseram quando se referiram a Jesus que é um Espírito como nós, porém que já fez a sua evolução como o homem Deus. Era um homem, era um Espírito, mas ele refletia a divindade pelo seu grau de pureza, de beleza, de competência. Então, Deus mora dentro de nós. Procuramos Deus em vários lugares. Vamos para o deserto, vamos para as selvas, vamos para as montanhas, mergulhamos nos mares, mergulhamos no céu e esquecemos de que Ele está tão próximo que não precisa ir a lugar nenhum, de que o caminho para chegar a Deus é não ter caminho, é estar onde está e poder fazer uma mudança de qualidade, de funcionamento para conectar-se ao Criador e poder revelá-lo e encontrá-lo em si próprio. Somos filhos de Deus e trazemos a sua marca plenamente presente, precisando apenas ser desvelada. Você falou de Jesus e na relação de Jesus com Deus, Ele sempre falou a palavra Pai. Fala um pouco para a gente disso. A relação de Jesus era tão estreita com Deus que Ele falava do divino não como o Senhor, mas como o Pai. Ele trouxe um conceito afetivo da divindade. O Pai é aquele para quem eu me lanço nos braços. Curiosamente, Ele fala de um Pai maternal, é um Pai amoroso, que em o seu filho pedindo um pão ou um peixe, Ele não dá uma pedra e uma serpente, respectivamente. Jesus nos revelou um Pai tão amoroso que Ele mesmo declinava de ser chamado bom quando o jovem lhe perguntou numa indagação sobre a felicidade, a plenitude. Bom, mestre, esse não, bom não, bom só Deus. Para revelar esse Deus que é suavidade, que é grandiosidade. Então, a relação de Deus com Jesus, ou de Jesus com Deus, era tão una que Ele haveria de dizer eu e o Pai somos um. No sentido dessa sincronicidade, dessa sintonia. Jesus foi talvez o Espírito que mais Deus se revelou na Terra. É por isso que Ele serve nos de modelo e de guia. E é por isso que quando nós olhamos para Jesus, nós somos gratos à divindade. Porque Jesus é talvez a maior revelação do quanto Deus nos ama ao permitir que o filho renascesse, trazendo essa qualidade de expressão divinal. Nós salvaremos Deus ou Deus vai nos salvar? Eu acho que Deus vai nos ajudar a nós nos salvarmos, salvando o Deus que está esquecido na humanidade. São João da Cruz haveria de dizer se Deus está em mim, como é que eu não acho e não sinto? Ele mesmo respondia é que Ele está escondido e eu não me escondo igualmente para achá-lo e senti-lo. Eu penso que Deus vai ser descoberto pela ciência, pela filosofia, redescoberto pelas religiões, portanto, atualizado pelas religiões e vai ser trazido pela arte. os conteúdos que a humanidade se debruça são os conteúdos divinos, são vias diferentes aonde nós vamos poder acessá-lo. Por isso, o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, haveria de dizer que o processo salvacionista não é da exclusividade da religião, é de todos os âmbitos da humanidade, porque a divina presença está em todos os lugares. Então, nós haveremos de redescobrir o potencial divino que nos habita, haveremos de recolocar Deus no lugar onde Ele deve estar e Deus, em sendo descoberto, haverá de ser louvado pela ciência, ser enaltecido pela filosofia e ser documentado pela ciência. Doutor Alberto, muito, muito obrigado por estar conosco em mais este programa. Obrigada pela sua presença também. Obrigada pela sua presença também.